Música Bueno moçada, aqui, por aqui seguimos de férias porque também somos filhos de Deus Fiquem aí acompanhando os melhores momentos do Sem Alambrado em Fevereiro Estamos de volta, um grande abraço, fiquem com Deus Música Bueno moçada, mais um programa Sem Alambrado Um programa feito com toda dedicação Um programa especial hoje que eu estou aqui com o meu irmão Marcelo Caminha Como é que tu tá, amigo, velho? Muito bem, graças a Deus, meu companheiro Fazia tempo que tu não vinha pro Tapes? Fazia um bom tempo, eu na verdade comecei praticamente a minha carreira solo Vindo aqui na cidade de Tapes, no acampamento Festival que sai, não sei se, acho que não sai mais, ou dá uma parada É como todos os festivais, vai e volta, né? Então isso foi em 1996 Em seguida que eu comecei a minha carreira solo e tal Então vão mais de 20 anos, né? E mais recentemente estive aqui na cidade tocando Natal em Cordas Que é um show natalino que a gente desenvolve E isso faz uns 3 ou 4 anos E depois também passeando, né? Algumas vezes como veranista Você banhando na lagoa? Ah, coisa boa! Então tu faz uma pra nós? Vamos fazer, vamos fazer, vamos lá Cadê a gaita? Perguntaram certa feita Quando eu tocava num fandango de galpão Falei de pronto, não estranhe companheiro Porque o baile hoje é só de violão Ele que veio lá dos povos da Ibéria De português e espanhol forjou essência É o companheiro em separar o mel do gaúcho E faz a festa nos galpões desta querência Tchau, tchau! 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 O que é isso?